Música Sua mãe apareceu com um namorado novo e você odiou? Ele age como se fosse o dono da casa e você não aguenta mais olhar para a cara dele? Se você quer esse homem fora da vida de sua mãe, então ligue para mim no 0800-556-266. Juntos vamos tentar resolver essa situação. Você precisa ser maior de 18 anos para ser um convidado do meu programa. As eleições ganhou e já faz algum tempo que a contorada de demência começou, independente de nomes, cargos ou parceiros. Empresários criticam o FHC por negociação escandalosa. Covas garante ajuda a caloteiros do ICMS. O apartamento de Lula, cheque de PT. Com Paulo Maluf, não podia ser esperança. Caso dos frangos vira a ação contra Maluf. Ele é o líder em todas as pessoas. Por isso mesmo, é sempre o alvo preferido de ser libertado. Mas o que é fácil, a campanha fácil e a demência está bem fácil. É uma coisa que fica cada vez mais desigual. O político se faz, se realiza, se sabe superar o espaço. E se conhece o que é possível pela pessoa fácil. A maior Páscoa do mundo. Anota aí, ó. Lojas americanas compram 16 milhões de ovos de Páscoa. Agora, além dos ovos de Páscoa, tudo que você pensar em chocolate, tem aqui nas lojas americanas. Por exemplo, olha essa barra de chocolate da Lasta, que delícia. E o preço está campeão. Tem muito mais variedade. Vai dando uma olhada por aí, ó. O pacote com 1 kg de bombom serenata de amor também está num preço bárbaro. E para encerrar, a caixa de especialidade Nestlé também está ótimo preço. A maior Páscoa do mundo. 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 Hoje estamos conversando com mulheres que ouam seus companheiros.